Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive um mundo em que se perder Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos Que assim quanto eu te vejo Que mude o destino por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Um prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Se aumente